Bom dia, Síria, queridos e amados irmãos, hoje nós estamos celebrando Santa Maria Madalena. Nosso evangelho será o evangelho de João, capítulo 20, versículos 1 e 2, e depois de 11 até o versículo 18. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia que se seguia ao sábado, Maria Madalena foi ao sepulcro de manhã bem cedo, quando ainda estava escuro. Viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Correu e foi dizer a Simão Pedro e ao outro discípulo que Jesus amava. Tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o puseram. Saiu então Pedro com aquele discípulo e correram para ver o que havia acontecido. Maria Madalena, no entanto, conservava-se do lado de fora, inclinando-se para dentro, chorando, viu, sentado aonde Jesus estava, dois anjos vestidos de branco, um à cabeceira, outro aos pés. Estes lhe perguntaram, mulher, por que choras? Ela respondeu, levaram o meu Senhor e eu não sei onde o puseram. Ditas estas palavras, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não o reconheceu. Então perguntou a ele, perguntou-lhe ele, mulher, por que choras? Ela respondeu, levaram o meu Senhor e eu não sei onde o puseram, pois esta pensava que fosse o jardineiro. E completou, se foi o Senhor que o tirou, me diz onde o colocaste e eu irei buscá-lo. Jesus então, olhando de novo para ela, disse, Maria, exclamou ela então em hebraico, Raboni, que quer dizer mestre, disse-lhe Jesus, não me retenhas, porque ainda não subi a meu pai, mas vai dizer a meus irmãos, subo para meu pai e vosso pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena correu para anunciar aos discípulos que ela tinha visto o Senhor e contou o que ele lhe tinha falado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, hoje, celebrando Maria Madalena, nós podemos nos apropriar do ditado que diz, todo santo tem passado e todo pecador tem futuro. vocês sabem o que a gente costuma dizer sobre Maria Madalena, né? Que ela foi prostituta, que era isso, porque era de Magdala, Magdala tinha um quartel, era o mesmo que Maria Quarteleira, essas coisas todas. Aqui não importa mais. A Bíblia diz que Jesus a libertou, que ela tinha, sim, sete demônios, ou seja, uma legião. Mas Jesus mudou a vida de Maria Madalena. Tanto é que ela o procurava. Meu irmão e minha irmã, Aqui, Maria Madalena faz a experiência de Nicodemus, né? Nicodemus é chamado discípulo da madrugada, porque ele vai de noite ao encontro de Jesus. Maria Madalena também vai ao encontro do Senhor. E aí ela encontra um Deus preocupado. Por que choras? Meu irmão e minha irmã, Você que de repente está nos ouvindo agora cedo, E já com o coração apertado, Talvez tenha passado uma noite tão ruim, Talvez até esteja chorando agora. Saiba que Deus se importa com o seu sofrimento. E ele veio para ajudar. Ele veio para estar junto com a gente. Conta com ele. Conta com Deus que habita ao seu lado. E confia nele. Confia no Deus ao qual você crê. Para que você veja a glória de Deus. Que ele te abençoe no dia de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenha um ótimo dia para você e para toda a sua família.